Música A responsabilidade com o animal de estimação é você saber que tudo que ele fizer você responde. Todos os animais terrestres são passíveis de uma proteção já por leis federais no intuito de evitar os maus tratos. O judiciário está acompanhando a evolução da sociedade no trato aos animais. Música Os animais são tutelados pela Constituição Federal, isso é o artigo 225. Nós temos a lei de maus tratos, a 9.605 de 98, que em seu artigo 32 veda qualquer tipo de prática de abuso ou maus tratos a animais. E recentemente nós tivemos uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária que busca regulamentar e trazer um rol taxativo do que é considerado a prática de abusos, crueldade e maus tratos aos animais. A nossa legislação considera os animais domésticos como um bem, eu posso dispor deles segundo meus interesses como dono, proprietário, que tem um valor comercial, ele é negociável. Por outro lado, a legislação também protege a fauna e principalmente a fauna nativa e aí cria barreiras para comercialização dessas espécies. Então, venda de animais silvestres, por exemplo, não é que é proibido completamente, mas você precisa estar legalizado no IBAMA, toda uma série de requisitos para poder fazer esse comércio, que também tem limitações. O animal doméstico é aquele que, de alguma forma, o homem consegue com que as características do animal tenham convívio com o ser humano. Temos outros animais que aí sim exigem que seja autorizado pelo órgão ambiental, tanto para criação, seja criação comercial, seja criação amadora. Aí sim, o órgão ambiental precisa dar uma licença ou uma autorização para que o criador possa estar adquirindo ou vendendo, comprando esse tipo de bicho. A gente casou e eu já tinha uma cachorrinha, então ela foi morar com a gente e aí no decorrer desse relacionamento a gente já adotou mais dois cães de rua. E assim que a gente separou, uns meses depois, a nossa cachorrinha mais velha faleceu. E aí hoje tem os dois ainda. Como eu voltei a morar no apartamento que era da minha mãe, eu não achei justo levar os cães, porque eles moravam numa casa com espaço e eu ficava o dia inteiro fora. Então foi meio que natural a conclusão de que os cães ficariam com ele, que ele que era o dono da casa. E aí, essa questão das visitas, elas foram acontecendo assim, sem a gente conversar muito, até porque não tinha clima para conversa. O que aconteceu foi que eu mandava mensagem para ele, perguntando se eu podia ver os cães, ou então uma coisa que era muito legal da parte dele é que ele incentivava as minhas visitas. Ele falava assim, que os cães estavam muito tristes, que estavam sentindo a minha falta, que dia que eu poderia fazer uma visita para eles. E aí as coisas foram evoluindo. Como um filho, quando sai, os pais sofrem, quando um animal sai de forma viva, ele ainda é vivo, o dono também sofre. Pode desencadear vários problemas de saúde mental, como a depressão, a tristeza mais do que normal. Então são várias coisas que podem desencadear. Apesar do Código Civil considerar o animal como um bem-semovente, as decisões têm evoluído bastante no sentido de entender que cada vez mais os animais fazem parte das famílias brasileiras e devem ter um tratamento digno do afeto que nós dispensamos a eles. Prova disso é a recente decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, onde ele fez uma analogia à guarda compartilhada de uma criança para decidir sobre o direito de visita de um animalzinho que era disputado por um ex-casal. Então eu vejo que cada vez mais o judiciário está acompanhando a evolução da sociedade no trato aos animais. E isso nos deixa muito felizes. O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que os animais, como os cães de estimação, merecem tratamento especial em virtude das relações afetivas estabelecidas pelos seres humanos. Com base nesse entendimento, a quarta turma do STJ, em decisão inédita, considerou ser possível a regulamentação judicial de visitas a animais de estimação após a separação de um casal. Os ministros confirmaram o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que fixou regime de visitas para que um homem pudesse conviver com uma cadela da raça Yorkshire adquirida durante o relacionamento e que ficou com a mulher depois da separação. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que em casos como esse é necessário analisar a situação concreta, buscando sempre a proteção do ser humano e de seu vínculo afetivo com o animal. O processo ocorreu sob segredo de justiça. No caso da separação, sofre o cachorro como os donos com essa ausência, com essa separação. Então eu vejo essa visita, essa guarda compartilhada como algo benéfico para o animal, porque o animal sente falta, já que quando ele foi para aquele ambiente, estavam as duas pessoas. Ele pode não falar, mas ele vai se expressar a falta que o outro faz e a felicidade nesse encontro. Existe muita gente que tem uma vida praticamente em uma condição de solidão, quer dizer, não tem família, não tem muito relacionamento, acaba formando esse vínculo afetivo até com animais, cães, gatos ou até outras espécies de animais. Então eu entendo que isso é importante, a gente precisa entender isso a cada caso, então a gente precisa levar isso a esse nível, quer dizer, pode não representar nada para você ou para mim, mas para aquela pessoa representa muito. E a partir desse entendimento, buscar, analisar cada situação para não fazer um julgamento errado do que está acontecendo ali. Eu acho que todo mundo ganhou nisso. Eu ganhei porque não fiquei com essa ausência da relação com os cães na minha vida. Eu pude matar a saudade e pude acompanhar, continuar acompanhando a vida deles. Os cães ganharam porque não sofreram com a minha ausência. E o meu ex-parceiro, ele também ganhou porque a gente continuou na parceria ali com cuidado com os cães. Então a gente divide as despesas, a gente divide cuidados, por exemplo, tem que levar para consulta, tem que levar para fazer exame. A gente se organiza para que isso não fique pesado para ninguém. Em relação às despesas, obrigações e responsabilidades do animal em que teve determinada a guarda compartilhada, o juiz de primeira instância geralmente determina e delimita quais são as obrigações de cada um dos ex-cônjuges para com aquele animal. Varia muito de cada caso e isso aí deverá ser analisado no caso concreto. Você não pode pegar um animal silvestre da natureza e domesticar ele, entendeu? O animal da natureza é da natureza, né? O que você pode ter para criar é o que você adquire de algum criatório já autorizado para essa criação. Aí você adquire desse criatório e você pode ter ele. A partir do momento que você compra um animal silvestre, você está alimentando um mercado negro muito triste, que é o mercado de tráfego de animais, principalmente de aves. E isso tem consequências legais e é bom que a população tenha essa conscientização. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que animais silvestres mantidos fora do seu habitat por longo tempo não devem mais ser retirados de seus donos. Ao julgar um recurso especial, o ministro Og Fernandes manteve decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e assegurou a uma idosa o direito de manter em sua posse o papagaio de estimação, que já estava com ela há mais de 17 anos. O IBAMA contestou a decisão de segunda instância. Porém, Og Fernandes destacou que o TRF constatou que o papagaio estava totalmente adaptado ao ambiente doméstico e que não havia indícios de maus tratos. Sendo assim, não seria razoável retirá-lo de sua dona após tanto tempo. A decisão enfocou o caso concreto para garantir a efetiva proteção dos animais. O STJ, em análise desse caso concreto, entendeu que o animal não deveria ser retirado da família, uma vez que ele já estava completamente ambientado ao ambiente doméstico, que ele não era um animal que estava em extinção e que dificilmente ele se conseguiria reinserir na natureza. É bom avaliar e frisar que essa decisão é só para aquele caso analisado. Isso não legitima que qualquer pessoa tenha um animal silvestre em casa sem as devidas licenças. A pessoa, para ter a criação desse animal, um animal silvestre, ela precisa primeiramente fazer o cadastro no órgão ambiental, ter a licença ambiental para essa criação. A documentação para você ter esse tipo de animal, para você criar em casa, é importante, tanto para o órgão ambiental como para a própria pessoa que adquire, para ele saber a origem, a procedência desse animal, de onde que veio, se foi de um criador legalizado, que está apto a fazer esse tipo de comercialização, e para a gente tentar barrar a biopirataria, a pirataria de animais da natureza, sem controle nenhum, que a gente sabe que movimenta milhões. Qualquer pessoa, qualquer cidadão que vê um animal adquirido de forma ilegal, ele tem que denunciar isso, porque é crime. O médico veterinário, por ser um cidadão, também vai acionar os órgãos competentes. Então, animais silvestres, eles têm criatórios específicos para serem adquiridos. Se você adquirir um animal sem anilha, sem documentação, isso é um ato ilegal, seu. E você pode, sim, ser imputada por esse crime. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação, que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático, elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O Tribunal da Cidadania. Algumas evidências em estudos da paleontologia, mostrando que o processo de domesticação teve início, com certeza, há pelo menos 15 mil anos atrás. Com os cães, a nossa relação com os cães na época, não cães, com o ancestral selvagem do cão. E depois, mais tarde, as outras espécies também começaram a ser domesticadas. Ovinos, suínos, ovinos, as cabras, as aves. A relação, no início, sempre foi funcional. O que significa isso? O animal que estava sendo domesticado tinha que desenvolver uma função de interesse ao homem. Trabalho, proteção, ajuda na caça, ou oferecer algum tipo de alimento, ou algum tipo de produto, tecido, lã, ou os ossos para fazer alguma ferramenta. Essa relação mais afetiva é um fenômeno mais recente. É um fenômeno mais recente que fez com que os animais passassem a viver muito mais próximos de nós. Os animais hoje, eles têm muito mais importância na família, como seres com identidade própria, personalidade própria. São entes da família. Eu acho que hoje os animais são vistos de uma forma bem diferente do que era visto há alguns anos atrás. Quando se escolhe um animal, os donos têm que entender que eles estão escolhendo uma vida. Uma vida que tem sentimento. Então, essa responsabilidade, ela se torna do ser humano a partir do momento que ele adota aquele ser. A guarda responsável é a educação que nós temos que ter para sermos tutores de um animalzinho. Vamos colocar que seja um cão, um gato, uma cadelinha. Eu quero uma cadelinha. Para eu entender que essa cadelinha, ao longo da vida dela, ela vai precisar de uma boa alimentação, de água, de um local que seja protegido do sol, da chuva, que a esse animalzinho eu vou ter que dar vacinas para evitar uma série de doenças, que eu vou ter que, quando ela ficar doente, levar um médico veterinário e prestar uma assistência a esse animal para que ela não perpetue nem dor, nem sofrimento e nem venha a óbito em decoência da doença. Então, eu tenho que entender que, a partir do momento que eu adquirir esse animal, eu estou adquirindo toda uma carga de responsabilidade. O tutor, como nós temos o hábito de chamar, precisa se conscientizar da guarda responsável. Ter um animal gera custos, gera responsabilidade, gera responsabilidade, tanto civil como criminal, para com o animal e para com as pessoas que aquele animal, de alguma forma, possa agredir. A cachorra estava deitada próximo à entrada, ao acesso ao prédio, e essa senhora vinha passando. Segundo a minha filha, essa senhora meio que fez menção de empurrar a cachorra com o pé para ela passar, afastar a cachorra. E aí a cachorra avançou nela, mordeu a perna dela. Ela estava na corrente, presa, mas ela não precisava usar a focinheira por ser um cachorro de pequeno porte. Se você for falar no aspecto da lei, entende-se que o animal hoje, quando a gente fala proprietário, é porque o animal, infelizmente, ainda é considerado como um objeto. E com o objeto existe um proprietário dele. O proprietário responde por aquele animal. Se ele vier a morder alguém, esse alguém pode simplesmente processar ele. E aí chegou a intimação na minha casa, que eu estava respondendo ao processo. Eu falei, o processo é esse? Não entendi. O juiz entendeu que foi um acidente, a cachorra estava na coleira, foi um acidente. A criança tentou, mas não conseguiu conter a cachorra, porque a senhora empurrou a cachorra com o pé. E ali o juiz decidiu que o valor seria R$ 800,00, dividido em três vezes. Decisão prevê indenização a mãe e filho, depois de serem atacados por cachorro da raça Weimar Aner, na saída da escola, no Rio de Janeiro. O garoto foi ferido no rosto. A dona do animal recorreu do valor fixado pelo Tribunal de Justiça Carioca em 150 salários mínimos. Para o ministro Barros Monteiro, da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, o valor fixado pela primeira instância é considerado razoável em face dos danos sofridos por mãe e filho. A proprietária alegou que o garoto mexeu com o animal e, por isso, a culpa era da própria vítima. Testemunhas disseram que o animal era de grande porte e estava sem focinheira. O STJ manteve a decisão do Tribunal do Rio de Janeiro. A partir do momento que ele morde alguém, com certeza vai ter um agravo, vai ter que levar esse indivíduo para um posto de saúde, isso vai ter um ônus para a sociedade, porque é um custo tratar essa pessoa. Provavelmente vai ter ainda vacinação antirrábica, porque às vezes aquele animalzinho também não é vacinado contra a raiva. Então tem toda uma polêmica que você pode discutir aí. Todos os animais, assim como nós pessoas, cada um tem sua característica. Você vai ter um cachorro, um gato ali, às vezes tem cachorro que é mais nervoso, às vezes cachorro que é mais calmo, às vezes cachorro que é mais dorminhoco, mais ativo. Então assim, a pessoa convivendo com o animal no dia a dia, ela vai saber como o seu animal é. Assim, claro que um dia um animal pode acordar um pouco mais nervoso, então assim, a pessoa tem que saber. Um animal de grande porte, que pode demonstrar algum tipo de risco no próprio passeio na rua, a pessoa já vai, coloca focinheira no animal, sai com ele protegido, não deixa ele fora de coleira. Sempre ter esse cuidado com o animal. A responsabilidade com o animal de estimação é você saber que tudo que ele fizer, você responde. É como um filho menor de idade. É você parar, pensar e realmente você está disposto a isso? Você vai ter que deixar, abdicar de algumas coisas para ter esse bichinho. Você vai ter que dar comida, você vai ter que levar ao veterinário, você vai ter que responder se ele prejudicar alguém. Então é uma coisa a se pensar antes, não é só ter o bichinho, você tem que pensar muito nisso antes. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A Constituição Federal de 1988, que agora completou 30 anos, no seu artigo 225, ela já protege os animais, impedindo atos de crueldade a esses animais. A lei de crimes ambientais, que é a lei 9.605, no seu artigo 32, também estabelece que é para se evitar maus tratos aos animais silvestres, exóticos, domésticos, domesticados. Isso quer dizer que todos os animais terrestres são passíveis de uma proteção, já por leis federais, no intuito de evitar os maus tratos. Nós podemos considerar maus tratos, desde a ausência de água, a ausência de comida, animal em local insalubre, em ambiente muito sujo, animal negligenciado, sem atendimento veterinário adequado, animal sem abrigo. No Brasil, não existe centro de acolhimento para animais domésticos. Então, em caso de maus tratos, os animais não são recolhidos. O agressor permanece com a tutela do animal, salvo se outra pessoa se dispor a isso. E é isso que nós fazemos. A polícia recebe a denúncia de maus tratos, a polícia averígua, a polícia apreende. E nós nos disponibilizamos a recebê-los, para que eles não fiquem na mão do agressor, até o final do processo judicial. E aí, sendo favorável a nós, nós buscamos famílias para adotar esses cães. A legislação hoje prevê uma punição de três meses a um ano de detenção para quem praticar abuso ou maus tratos animais. A resolução do Conselho Federal, agora a 1236, ela veio no intuito de definir e caracterizar o que são maus tratos, abuso e crueldade. Por quê? Tanto a Constituição Federal quanto a Lei de Crimes Ambientais, ela citava a palavra maus tratos. Então, ela falava, você não pode fazer maus tratos, mas não dizia o que eram os maus tratos. Não definia, não caracterizava. Então, a resolução, ela colocou 29 atos exemplificativos do que seriam maus tratos aos animais, não se bastando somente a esse. Então, o médico veterinário zootecnista ainda pode caracterizar outros que não estão na resolução. Isso visa auxiliar o judiciário em casos que ficam tanto quanto obscuros ou subjetivos, já que a lei federal não traz um rol taxativo do que é, qual tipo de prática que é considerado maus tratos. Isso acaba ficando muito a critério da autoridade policial. E muitas vezes, ao judicializar uma denúncia de maus tratos, os operadores do direito têm dificuldade em identificar. Você abandonar os animais é considerado maus tratos. Você mutilar, bater, envenenar é considerado maus tratos. Por isso que é importante que o médico veterinário tenha essa possibilidade de avaliar qualquer coisa que se oponha a essas condições ideais de habitat para esse animal, pode ser considerado como maus tratos. O STJ não conheceu o pedido de habeas corpus para um homem condenado a 3 anos e 2 meses de prisão, em regime inicialmente semiaberto, em razão de tratamento cruel a 3 cavalos. Segundo os autos, os animais eram mal alimentados, submetidos a trabalho excessivo, chicoteados e apresentavam diversos ferimentos. Os maus tratos culminaram na morte de um dos cavalos. No habeas corpus, a defesa pediu a redução da pena. O ministro relator Jorge Mussi destacou que a jurisprudência do STJ autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como no caso analisado, onde foram evidenciados fatos que demonstram a extrema crueldade da conduta do agente. Eu acompanho muitos casos de denúncias de maus tratos e é muito comum o ambiente que tem um animal machucado, um animal ferido, que o agressor já tenha cometido outro tipo de violência dentro do lar, seja com a esposa, seja com os filhos ou com qualquer outro ser vulnerável daquele ambiente. Então é uma questão social que engloba muito mais situações do que um simples animal maltratado. Quando o ser humano vê o animal como coisa, indivíduo desprovido de vida própria, aí acontecem os maus tratos, porque quando há sentimento só da parte do animal, não há do ser humano, aí é onde ele sofre as maiores penalidades, porque o ser humano desconta raiva, rancor, frustrações, tudo em cima do animal. É uma coisa muito séria, não é maltratar um animal, é maltratar uma vida. Geralmente nós recebemos as demandas, seja por ouvidoria, seja por outros órgãos públicos que acionam a gente, então a gente faz a fiscalização e tenta ao máximo, se a pessoa só é um descuido ou outro, a gente tenta orientar a pessoa, uma orientação para que ela tome as providências. Agora se é um caso mais grave, aí sim, a gente faz a apreensão do animal, multa, em casos extremos de multa, e damos advertência, enfim, a gente tem que analisar caso a caso, mas sempre visando o bem-estar do animal. O médico veterinário, quando ele constata dentro de um consultório, ou até nas suas atividades do dia a dia, profissionais, atos de crueldade ou maus-tratos aos animais, ele vai elaborar um laudo, vai juntar com a ficha desse animal e vai ser encaminhado ao conselho regional da sua jurisprudência, da sua jurisdição. Esse laudo, juntamente com a ficha do animal, vai ser avaliado pelo conselho, e o conselho vai dar encaminhamento aos órgãos competentes, caso realmente constate que tenha maus-tratos a esses animais. Os órgãos competentes, Delegacia de Polícia, Ministério Público, pode ser acionado, e esses órgãos sim vão investigar e verificar se houve maus-tratos mesmo. O temperamento desses animais que chegam para a gente, tanto vítima de maus-tratos quanto de abandono, eles são muito diferenciados, cada um dentro do que eles viveram. Às vezes você pega um animal já idoso, que a gente nem sabe a história dele, e que ele se torna um animal muito grato, muito fácil a recuperação dele. Em contrapartida, às vezes você pega um animal que você trabalha com ele quase um ano para conseguir uma socialização dele, e às vezes você não consegue. É muito difícil. Às vezes muito assustados, às vezes com medo mais de homem, mais de mulher. Alguns não sabem comer em prato. Você põe um potinho de ração, eles não sabem comer. Não tem o costume de beber água. Então é uma coisa muito particular, mas cada um deles carrega um sinal muito, muito aparente do que eles viveram. Na hora de comprar um animalzinho, você fala, ah, eu quero comprar um animalzinho. Por que você quer comprar? Se existem tantos animais que você pode pegar para adoção. Então adote um animal, né? É importante que se diga, existem uma série de entidades, centros de controle zoonosos, que tem animais para adoção. Eles já passaram por uma série de avaliações físicas, laboratoriais, a maioria deles são castrados já, já não vai ter esse custo. Então você pode pegar esse animal mais tranquilamente. A importância da adoção consciente para nós, ela é tratada de forma muito séria, porque as pessoas não podem adotar por impulso. Tem que ser uma coisa muito bem estudada. Um animal, ele vive em torno de 10, 15 anos. Alguns chegam a 20 anos de vida. Então a pessoa não pode adotar pensando naquele momento. Ela tem que estar preparada para... Ela vai viajar de férias, quem vai cuidar daquele animal. A velhice daquele animal, ele vai ter muito mais gastos do que hoje ele tem como jovem. Ainda mais vindo oriundo de maus-tratos ou de abandono. Que a maioria das vezes foi um animal privado de água, de alimento. Então ele requer algum tipo de cuidado e atenção. Então a família toda tem que estar preparada para isso. Então tem que ser uma coisa muito bem pensada. Música Música